Salve salve, Luminati na área! Como a maioria de vocês sabem, eu sou um tremendo fã de Invencível. Parei um pouco de fazer vídeos, mas uma hora ele sempre volta pro canal. Hoje eu vou comentar todos os vazamentos até o momento da quarta temporada de Invencível. Não preciso lembrar que esse vídeo vai estar cheio de spoilers da HQ e da animação. Então caso não queira ver, apenas deixe seu like aqui embaixo e saia do vídeo. Tudo dito? Bora para o vídeo! Para a terceira temporada de Invencível, alguns personagens já foram vazados ou tiveram alguma dica de sua aparição. Entre esses personagens estão Tech Jacket, que até então não tem um dublador confirmado, Capitão Pickel, Power Blacks e Conquista, que é o único que já tinha aparecido na série. Outro personagem que aparentemente vai estar nessa temporada é Treg, fazendo sua primeira aparição na animação. Outros personagens também foram vazados, mas esses tem imagens, que eu irei explorar logo logo. Knockout e Kirito são dois personagens que já apareceram na segunda temporada, entretanto não tiveram nenhuma fala. Provavelmente nessa temporada eles vão receber mais destaque, mas até então não tem dubladores confirmados para eles. Lembrando que esses dois não vão ser os mesmos que foram apresentados na segunda temporada de Invencível, já que aqueles são versões futuras dos mesmos. A primeira imagem dos vazamentos se chama City Fire Color, que mostra alguns personagens que vão estar nessa terceira temporada. O primeiro é Beat, que estranhamente demorou um pouco para aparecer na série, mas melhor tarde do que nunca. A segunda e quarta personagem eu não sei quem é, e não reconheço. O quarto personagem é Rorud. O quinto personagem é o Invencível de Moicano, que é um dos Invencíveis alternativos mais importantes da série. O sexto é o Invencível Cabeludo, que aparentemente não vai durar muito, já que sua arte é ele mostrado cair no chão aparentemente morto. O sétimo é o Oliver, o irmão de Invencível já com seu traje de Kid ao Minimé. A oitava eu pessoalmente não reconheço. A nona é o Robote, que já estava na primeira temporada. E por fim o último é o Wolfman, acho curioso ele estar nessa temporada. Porque podemos então talvez ser uma adaptação do crossover de Invencível e Wolfman. A segunda imagem mostra novamente o Invencível de Moicano, mas dessa vez mais próximo. Esse Invencível está nomeado como Invencível Alternativo 6, e que aparentemente vai atacar a cidade de Nova York, já que o nome do arquivo é Nova York e tem a estátua da Liberdade na imagem. Esse Invencível vai ser um dos poucos Invencíveis alternativos que vai sobreviver a essa Guerra Invencível. A terceira imagem mostra as roupas de Invencível criadas pela Atom Eve. Provavelmente ela vai estar com um mau funcionamento nos poderes, já que é o que está escrito no nome do arquivo. E se não me engano, algo semelhante ocorre nos quadrinhos. A quarta imagem mostra a Atom Eve com seu traje normal, sem muitas mudanças. E do outro lado temos Invencível com seu novo traje, junto de algumas talas. Isso deve ser depois da luta contra a Conquest, já que ele vai se ferir bastante durante esse confronto. E eu pessoalmente estou bem animado para ver essa luta animada, mas deve ocorrer algumas censuras. Aqui em ter imagem mostra o herói barra ninja Best Tiger, um dos personagens que vai fazer parte dos Guardiões do Globo. E é apenas um humano comum com muitas habilidades boas. E não, ele não é cego. É que ele apenas confia tanto nas suas habilidades, que se cega para ter alguma dificuldade. Outro personagem é o Mark Sinistro, ou Mark Canibal. Pelo nome da imagem, esse Mark deve atacar a cidade de Hong Kong. Por isso os dois personagens estão na mesma imagem, já que o Best Tiger vem de lá. A sexta imagem nos mostra a Karo. Ele é um personagem que aparece desde a primeira temporada, porém até então não tem nenhuma trama envolvendo ele. Sendo algo original da série, provavelmente vão finalmente focar alguma coisa nele. Seja ele sendo o vilão de algum episódio que o Mark tenha que enfrentar, ou que os Guardiões do Globo tenham que enfrentar em algum momento. A sétima imagem nos mostra outro Invencível alternativo. Dessa vez sendo o Invencível que vai fazer parte do Império Vitrumita. Esse é o Invencível da Dimensão 15. Então, no mínimo, vamos ter 15 Invencíveis diferentes. E provavelmente vai ter outro Invencível do Império Vitrumita. Mas esse com bigode. Esse Invencível Vitrumita deve invadir a cidade de Chicago, como está no nome do arquivo. A oitava imagem nos mostra outro Invencível. Dessa vez o Invencível de Jaquita. Que está descrito como Invencível da Dimensão 2. Nessa imagem ele já está morto. E sim, muitos Invencíveis alternativos vão morrer. E vão se tornando a C-Box do governo para lidar com ameaças sobre-humanas muito fortes. Como os Viltrumitas. A nona imagem nos mostra outro personagem que já havia aparecido na série. O Hank. Se não me engano, ele foi o adversário da Tom Eve no teste para os Guardiões do Globo. A imagem mostra ele morto no deserto. Provavelmente vai ser morto por Invencível Maligno ou pelo Carro. A décima imagem nos mostra apenas um bando de figurantes. Ou personagens bem desciários da série. Que vão aparecer nessa temporada. Mas dois são bem interessantes. O Cast Iron, que é o primeiro. O bode dele é bem parecido com o Titã. Mas ao invés de se envolver com pedra, ele se envolve com ferro. E o último personagem é o Invencível Queimado. Que também aparece nas HQs. Eu não sei. Mas ao que parece, o Invencível está caminhando para ter pelo menos dois spin-offs. Que são Wolfman e Guardando o Globo. Isso porque já está apresentando personagens que fazem parte desses spin-offs. E como teve um spin-off da Tom Eve. Já foi confirmado que a Prime tem interesse em fazer outros. Então provavelmente teremos uma expansão do universo de Invencível. Outro spin-off que pode ocorrer é o spin-off do Tech Jacket. Que dá para ser uma série solo. Pois ele expande bastante o universo de Invencível. Apresentando novos conceitos, novas raças, novos seres, entre outros. Realmente Invencível teve muitos vazamentos. Mas e aí, o que você achou deles? Tem alguma teoria do que pode mudar nessa temporada em comparação dos quadrinhos? Se sim, deixa nos comentários que eu vou ler e talvez responder. Mas com certeza vou dar um coraçãozinho. Tudo dito, não se esquece de se inscrever no canal caso não esteja inscrito. De deixar seu like e até a próxima!